Como que foi a sua chegada para a NBA? Muita gente, a gente tem muita gente nova aqui que te conhece, mas assim, acho legal você falar como foi a sua chegada na NBA. Então, Gabi, a minha chegada na NBA foi em 2004, né? Eu lembro que na época, antes de ir para a NBA, eu fui para a Barcelona. E foi uma... até naquele ano que eu fui para a Barcelona, eu tive a oportunidade de deixar meu nome no draft e tal, para ser escolhido. Tinha uma grande chance do Portland me escolher naquela época, porque eu acho que falavam em número 25, mas não sei. Só que eu não achava que eu estava preparado para aquele momento ainda, eu achava que eu precisava de uma bagagem maior para ir para os Estados Unidos, para enfrentar uma NBA. E aí, foi quando veio a oportunidade de ir para o Barcelona, acabei indo para o Barcelona, fiquei lá duas temporadas, jogamos contra, você estava na época no Bennett Trevisa. Bennett Trevisa, isso. E aí, esses dois anos lá, dois anos e meio, foram duas temporadas e meia, eu acho que foi o que me preparou para chegar na NBA do jeito que eu gostaria. Bom, 2004 vem, eu sou draftado pelo Orlando Magic, voltei para o Brasil e naquele ano, no verão, tinha mais dois anos de contrato com o Cleveland, com o Barcelona ainda. Então, estava naquela. E aí, vou ou não vou? Fui a primeira escolha da segunda rodada, que é o que te dá o direito de negociar o seu contrato. Então, fiquei, falei com o meu agente, falei, cara, se você me conseguir alguma coisa garantida para eu ir para a NBA ou para o Orlando, eu vou, mas se for contrato, essas coisas que não são garantidas, eu não tenho interesse, e que seja mais ou menos o que eu vou fazer em Barcelona, financeiramente. Não tinha problema de perder. Acabou que perdi dinheiro nessa transição, que não tem problema, só que eu me sentia preparado e que podia recuperar, eu estava fazendo um investimento em mim mesmo. E aí foi quando cheguei em Cleveland, sem falar inglês. Mas a troca, você foi trocado pelo Orlando Cleveland, você já sabia que tinha essa possibilidade de troca? Não, não tinha nem ideia do que iria acontecer. Eu estava em Vitória, de férias, curtindo com a família, e lhe vem a ligação do meu agente. Falei, ó, a gente está com uma possibilidade aqui para você de ir para Cleveland. Eu falei assim, Cleveland, mas como é que é lá? Ele falou, frio. Eu vou aqui para brasileiro, isso é muito importante. Eu não tinha muita noção, assim, peço até, não sei, ignorância minha e tal, mas eu não tinha muita noção de como realmente era assim, o clima em Cleveland e todas essas coisas. Ele falou, cara, é bem diferente do que você está acostumado, né? Brasil, Barcelona, Cleveland. Barcelona é de boa, né? Eu fiquei lá, dois anos e meio, deu uma nevezinha de nada um dia. É um friozinho em São Paulo nos dias ruins, sabe? Tá, entendi, entendi. E aí foi quando surgiu essa, eu falei, cara, vamos embora. Não tem dessa. Se você conseguiu encaixar tudo que a gente tinha conversado, vamos embora. Aí, aconteceu, fui para Cleveland, eu lembro que quando eu cheguei em Cleveland, na minha primeira semana, aquele desespero, né? Frio, começando a esfriar, início de temporada já estava bem frio, mas não tinha neve ainda. Eles tinham acabado de abrir um restaurante brasileiro lá, chamava Braza Grill. Falei, nossa, que maravilha, né? Parece que, tipo assim, era para ser aqui. Aí eu cheguei lá desesperado na minha primeira semana, falei assim, pelo amor de Deus, tem alguém que fala português aqui? Eu estou querendo, porque eu não falava assim, praticamente nada em inglês. Mas tinha ninguém no time que dava uma assim... Tinha um cara depois, quando a temporada começou e tal, mas eu estava naquele início, tipo assim, você chega antes, para já ir se acostumando, buscar pegar um apartamento, já vai treinando com os caras, mas não é nada oficial ainda. Então, eu estava aqui só em inglês, inglês, e aquele sufoco querendo falar e não conseguia falar, foi quando eu fui no restaurante, e aí... O restaurante virou a minha segunda casa. Ai, ficou lá, morou lá, ficou lá, morou lá. Morei em cima depois, né? Mentira. No primeiro ano, não. No primeiro ano, eu morei no apartamento, que eles acharam, ela falou, ah, aqui está legal. No segundo, a partir do segundo ano, eu fui para lá, morava em cima, eu morei uns três anos em cima do restaurante, no prédio. É, no prédio, o restaurante era embaixo, morava em cima. Ah, dava fome, descia. Comia, voltava. Eu tinha que montar uma metade para o Dora. É isso. Sobrou uma picanha aí. E aí E aí Não, não, não.